Música Dorival Júnior aproveitou a entrevista coletiva pós-jogo contra o Internacional para posicionar o São Paulo no mercado de transferências. O comandante, ao mesmo tempo em que comemora a renovação de Luan, cobra um trabalho de atenção da diretoria e não fechar as portas para a possibilidade de receber novos jogadores a partir do meio do ano. O São Paulo tem que estar atento ao mercado a todo instante. Não podemos baixar a guarda, como sempre foi, trabalhando uma condição ou outra lá na frente. Minha obrigação é trabalhar com esses jogadores. Sem solução, de repente, vamos procurar na base. Se não tiver solução, temos que buscar fora. Teremos que estar sempre atentos. O São Paulo precisa voltar forte quando a diretoria achar conveniente, mas sem pressão. Precisamos sempre estar melhorando o nosso grupo de trabalho. Disse... Entre os reforços para o segundo semestre, um é interno. O volante Luan, que tinha contrato até o fim deste ano, renovou com o São Paulo até o fim de 2026. Renovação é importante. Ele tem que estar tranquilo para jogar. Tem que ser resolvido para não que tenhamos esse gancho. O jogador não pode ter condição em aberto. Tem que estar sossegado para dar o seu melhor. Finalizou. Em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão, o São Paulo fez valer a força do Morumbi e venceu o Internacional por 2x0 no último domingo. Após a partida, o lateral Rafinha e capitão de São Paulo foram perguntados sobre o sentimento da torcida, já que muitos encaram como a única motivação no Brasileirão não cair para a segunda divisão. Pô, é até chato de responder. Não compensa responder uma pergunta como essa. Estamos na quarta rodada do campeonato. A nossa equipe está crescendo. Estamos fazendo o nosso trabalho. É uma pergunta que, com todo respeito à torcida, que deve ser a minoria, a torcida de São Paulo é essa aí, que está dando show todos os jogos desde o ano passado. Prefiro não responder a essa pergunta. Isso aí é uma coisa chata depois de um jogo como esse. Tem que valorizar. A torcida de verdade de São Paulo, que compareceu e apoiou, não pensa nisso. Não passa pela cabeça essa questão. Quando você joga no São Paulo, tem que jogar para ser campeão. Ninguém joga no São Paulo para almejar fazer pontos para não cair. Estamos falando do São Paulo Futebol Clube, gente. Tem que pensar em entrar em campo para ser campeão. O cara que entra em uma competição para ficar na Série A não merece jogar no São Paulo. É difícil, claro que é. Mas a gente tem que trabalhar para isso. A verdadeira torcida de São Paulo não pensa dessa forma. Finalizou Rafinha. O São Paulo tem interesse na contratação do meia Pablo Roberto, que pertence ao Vila Nova e está emprestado ao Remo. O Tricolor ainda não evoluiu para uma oferta formal, mas avaliou o jogador para a próxima janela de transferências. O jogador está emprestado ao Remo até o fim da temporada. O contrato com Vila Nova vai até 30 de novembro de 2024, com o terrestre de R$ 4 milhões para negociação nacional e R$ 10 milhões para transferência internacional. O jogador se destacou pelo Remo nos jogos contra o Corinthians pela terceira fase da Copa do Brasil. O time paraense foi eliminado nos pênaltis, mas o meia recebeu diversas sondagens. Pablo foi revelado pelo Atlético Goianiense e, aos 23 anos, o jogador também defendeu a portuguesa do Rio de Janeiro, Vila Nova e Bahia antes de chegar ao Remo. Em 2021, pelo clube, já são 19 jogos, um gol anotado e quatro assistências. Atualmente, o São Paulo conta com seis meiocampistas no elenco. Pedro, Galopo, Marcos Paulo, Welito Rato, Michel Araújo e Rodrigo Nestor. A posição é uma das carências detectadas no elenco comandado por Dorival. Tchau! Tchau! Tchau!